Olá pessoal, hoje eu trago para vocês novamente um pouquinho sobre arqueologia ferroviária, mas isso aqui é o que eu acho um pouquinho mais interessante, que é exclusivamente da Companhia Paulista, né? Essas duas chaves, a chave inglesa gigante da Companhia Paulista, e um tipo de alhadeira aqui, que a gente ainda não conseguiu identificar o que era isso, que também tem o CP aqui, ó, tem o CP aqui, e ela provavelmente servia para você bater com o martelo aqui, e essa ponta aqui ia retirar alguma coisa. E essa aqui é uma chave inglesa, chave gigantesca, extremamente pesada, que esse sou eu segurando ela. E esses escritos que eu coloquei aqui nela, né, é um pouquinho da história delas. Porque elas pertenceram à Companhia Paulista e ficavam no antigo guincho S.O.S. Wellman. E a data em que eu fiz esse papel aqui é 27 de janeiro de 2019, quando eu coloquei a identificação, nas duas. Antiga ferramenta da Companhia Paulista, ficava no antigo S.O.S. Wellman. As duas eu fiz a identificação no mesmo dia, e eu comecei a fazer a identificação pelo motivo de, quando eu crescer, eu saber onde ela ficava, ter dados históricos dela, fazer algum tipo de arquivo, alguma coisa assim. O interessante, nessa chave aqui, que a gente ainda não conseguiu descobrir, porque tem, é porque aqui do outro lado dela, ó, aqui do outro lado dela, tem o 653. Feito em broca, mais ou menos, ó. Fizeram nas oficinas mesmo isso aqui. 653, eu não sei, tipo, que era o número do S.O.S. Wellman, eu não sei, mas provavelmente é, porque o S.O.S. Wellman pertenceu à Companhia Paulista, essa chave, pertenceu à Companhia Paulista, e eu acho que, tipo, isso aqui era pra saber que a ferramenta pertencia a ele, não sei. Isso aqui ainda vou tentar descobrir. Ela foi dada de um amigo do meu pai, há bastante tempo também, só que foi de um outro amigo, não foi daquele, que deu as placas, foi de outro. E ela tá até que no estado bom, só que ela tá com corroída aqui, ó. Todo o ferro dela aqui tá todo corroído, ó. Tudo corroído, ó. Principalmente aqui na boca. E a pior parte é aqui. Tudo corroído. E essa outra aqui, já é que tá, mas em melhores condições. Essa aqui. Só que aí, ela também tá corroída. E o interessante, tá vendo essa marca aqui? Essa marca meio que azul, essa coisa? Então, ela é porque ela tinha tinta. Ela tinha a cor dela. Então, essa marca azul aqui, ó, que vocês tão vendo bem clarinho aqui, esse azul meio que verde, era a cor da Companhia Paulista, porque ela tinha a cor das locomotivas. Então, ó, esse aqui é o azul dela, que sobrou um pouquinho. E aqui tem uma mancha branca, não sei porquê. Bem aqui no CP, ó. Bem aqui no CP, tem uma mancha branca, não sei porquê. Aqui atrás tem marca de martelada, tem outra mancha branca aqui. E é isso, pessoal. Falou, e até a próxima. e aí, e aí, e aí,